e aí tá aí ó finalizamos essa parte aqui esse ponto aqui nós tá exploramos aí ó como vocês podem ver é as escoras todas feitas com o dente aí mostrei o procedimento para vocês aí é e alternadas ó você confere a uma com o dente virado pra lá e essa com o dente pra cá essa aqui virada pra lá essa aqui também ficou pra lá e essa aqui pra cá beleza os dentes todos alternados mostra ali também colocamos aí o escoramento aí a 80 centímetros alguns lugares varia né porque aqui eu tive que colocar uma escola olha aqui ó por causa que tem uma emenda aqui vem tem a emenda aqui então coloquei essa história que ficou mais próximo aqui ó ficou com certeza sentindo devido a essa emenda aqui ó por isso que eu coloquei essa escola aí beleza mas o restante está em torno de 80 90 centímetros essa tá com 90 essa aqui também ficou com 90 daqui pra aqui tem 80 essa aqui com 80 centímetros beleza aí é entre você pode estar deixando até 1,20 o escoramento mas a gente coloca 80 90 para dar mais segurança aí mais firmeza aí na hora de deixar completando a laje aí não dá nenhum problema beleza galera agora só nos resta ali o corredor pra gente finalizar o serviço aí no escoramento e apoiar as vidas aí sobre o sobrar sobre o escoramento aí beleza então nos acompanha aí no vídeo aí bom galera do canal ch construção é como vocês podem ver aí já colocamos aí a laje em cima aí ó vocês podem ver já já espalhamos as vigas aí agora é só a gente tá acertando em cima no isopor lá na frente vai ter um beiral a gente tem que tá passando a linha pra poder ficar certinho o beiral e agora espalhar montar depois calçar onde precisar aquele ajuste todo aí beleza vou tá mostrando pra vocês vocês aí vou dar uma fazer um tour aqui pra vocês ver como é que tá ficando aqui essa laje aí beleza bom galera tá aí ó como vocês podem ver já foi colocado aí é a viga pré-moldada que a gente chama essa laje aí de laje pré-moldada aqui a gente faz primeiro o cintamento aqui a gente não faz aquele embute né deixa aquela metade do ferro pra quando a viga vir embutir viga embutida não embutir na embutir essas vigas pré-moldada na laje aí a gente já faz o cintamento deixa pronto depois a gente vem com a laje pré-moldada e coloca por cima aí beleza mas se precisar a gente faz também a gente deixa o espaço pra gente tá depois embutindo a ferragem da cinta embutindo a toda a as vigas pré-moldadas aí beleza então tá aí ó como vocês podem ver aqui eu já botei uma linha depois de acordo se tiver bastante madeira aqui sobrando eu vou fazer outra linha aqui pra reforço beleza mas aqui já tá a medida exata beleza então tá aí que é sempre bom a gente reforçar ó vocês podem ver todas as cores são invertidas são invertidas feita os dentes aquele dente lá ó ó sempre eu tô mostrando isso porque porque é questão de segurança e outra coisa inverter escora caso essa taba queira correr essa taba ela não consegue fica travada beleza tá aí ó como vocês podem ver deixa eu fazer um tour aqui ó aqui também ó aqui também ó já foi escorado essa linha ó que é o corredor aqui também já foi escorado só a gente tá acertando ó vocês podem ver aqui é entre o banheiro e uma dispensa ali do outro lado aqui vai ter uma parede fechando aqui beleza aí ó como vocês podem ver aqui ó aqui também já colocamos todo o as lá espalhamos aí só tá acertando alguma coisa aí beleza então tá aí a lá está toda em cima aí vou mostrar pra vocês depois depois vai de cima beleza beleza então tá aí ó como é que tá ficando aí a lá já estão aí todos no lugar tá vendo bem certinho bom galera então tá aí ó como vocês podem ver tudo escorado aí ó essa parte aqui é a parte do corredor do corredor aqui coloquei duas linhas cora coloquei duas cora então quatro linhas são quatro escoras aqui no meio aqui ó uma linha de taba outra linha de taba ali fica show de bola aí então é isso aí galera vou tá mostrando todo o procedimento aqui pra vocês aqui de acordo que a gente for fazendo aí mostrar lá de cima mostrar todo o procedimento aí beleza galera então tá aí nos acompanha aí nos vídeos aí tem muita coisa pra gente tá mostrando aí beleza